Ministério Juventude, Arte e Cultura, apoio dolar-rihum-hat atos rua lima nulo, onde celebra o massacre Santa Cruz 12 de novembro, IHA, município Ainaru. Diretor Executivo Juventude, município Ainaru, António Leonel López Pereira Hateten, o seu orçamento dolar-rihum-hat atos rua lima nulo se coloca no posto administrativo posto Ainaru, rihun-hida atos lima, no ozan operacional dolar-atos rua lima nulo, Moebici, retan-rihum-hida, hatu-hudo, dolar-atos hito lima nulo, hatu-bilico, dolar-atos hito lima nulo. Orçamento seranese utiliza-se a atividade de comemoração, loron, sanulo, recém-rua novembro, debesse e preenche-se a atividade de limpeza geral, halau seminário, calan reflexão, no missa agradecimento. Orçamento, maiu-sí, secretariz, ua, o mizediak, matéria-jumatória de esporta e artitura. Orçamento, maiu-hudo, aina-i-naro, hamoto, ampatriva lima nulo. Ozan-ba, cara posto, hanesan, posto hatu-ru, nehetan, tudurá-tliha polu, posto hatu-belico tudurá-tliha polu, posto mabici, sribo, posto enaru-vilha, mas iha, sribo, lima ratus. Depois, incluímos ozan, ozan o personal, ba, centro, niha, doras-liha polu. E incluiu, nehetan, mutu, sribo, lima ratus, né? Sim. Presidente Comissão Organizadora, Amadeus Jiménez Martins Magno Rateten, baseia ba equipa Comissão Organizadora, nebe forma ona Comissão Organizadora, se irratou ba Autoridade Município, Ainaru, atolunê, bele realiza evento comemorativo, bele lao rodeado. Forma a Comissão, então, a Comissão se daquia contato, depois, ba Uen, a Comissão se daquia contato com a Autoridade Município para a preparação dos inensos. Surumotunê, a lao Irapalco, Isar Bandeira, Ainaru, nebe participa, se foi ensaio, no Comissão Eventual. Rússi Município, Ainaru, Napoleão Xavier, RTT Ali. Rússi Município, A是啊 E.